E eu queria oferecer esse canto a todos que lutam contra a fome, a todos que levam alimentos. Como diz o grupo lá de Goiás, Marmita da Tereza, lembrando de Santa Tereza de Calcutá, se você não pode alimentar sem, alimente um, um só. Mas partilhe alimento, leve um pão, leve água potável, partilhe. Eu queria oferecer essa música a todos, essa canção a todos que fazem alimentos para os irmãos de rua, que são reprimidos pela polícia militar, reprimidos pela Guarda Civil Metropolitana. Não desistam, não desistam, não desistam. Vamos lutar, lutar contra a fome, partilhar e pedir políticas públicas de transferência de renda, de auxílio para as mães, para as mulheres com crianças. O senhor queria oferecer essa canção também ao ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida, para que seja um ministro que defenda os direitos humanos e lute contra a fome. Mais uma vez, oferecer a ministra Sônia Guajajara e a ministra Aliane Franco, para que lutem contra a fome. E a todos os grupos e pastorais, a todos os grupos religiosos e a grupos também não religiosos, encha uma cidade de alimentos, levem comida para todos, não deixem ninguém com fome, que seja partilhado pão para todos e que cada um de nós seja comprometido a uma sociedade que haja partilha, haja pão e haja amor e justiça para todos. Cantemos. Saudação, a ministra Marina Silva! Cantemos. Ah, meu amigo, vem cantar, pois o dia vai raiar e morar nesta canção. Ai, que saudades do poeta, do artista, do profeta, que o tempo eternizou. Cantemos. Cantemos. Ai, como eu falei de flores, que verdade beija flores, que meu coração sonhou. A ver crianças pelas praças, pais e pipa, pão de graça, como o cheiro de hortelã. A água limpa ali na ponte, e a gente olhar os montes, sem ter medo do amanhã. Ai, o meu lindo continente, que fez do sangue a semente, para ver o sol nascer. Ai, nossas matas tão bonitas, verdes mares cantam a vida, quando o dia amanhecer. Ai, quanta luta na fronteira, tanta dor na cordilheira, que o condor não voou. A dança em terra guaranis, de uma raça tão feliz, e o homem desimou. Viva o povo guaranis! Mais uma vez, já quero ouvir a serenata. Ah, quero ouvir a serenata, ver crescer as nossas matas, e tocar um violão. Todos cantem, solta a voz! Ah, meu amigo, vem cantar, pois o dia vai raiar, e morar nesta canção. Ai, que saudades do poeta, do artista, do profeta, que o tempo eternizou. Ai, como eu falei de flores, liberdade, beija as flores, que meu coração sonhou. A ver crianças pelas praças, paz e pipa, pão de graça, com o cheiro de hortelã. A água limpa ali da fonte, e a gente olhar nos montes, sem ter medo do amanhã. Ah, o meu lindo continente, fez o sangue a sermente, para ver o sol nascer. Ah, nossas matas tão bonitas, verdes mar e sangue a vida, quando o dia amanhecer. Ah, quanta luta na fronteira, tanta dor na cordeira, e o fundo não... Guarani! Povo Guarani! Viva o povo Guarani! A dança e terra guaranis, de uma raça tão feliz, que o homem dizimou. Ai, vou nos passos de um menino, no meu coração latino, a esperança tem lugar. Que todos sejamos comprometidos pela vida, pela liberdade, pela justiça, pela compaixão, pela misericórdia. E cada um daqui hoje saia, e todos que nos ouvem, comprometidos com a partilha. Partilhemos o pão, não deixemos ninguém perecer pela fome, pelo abandono, pela discriminação e pelo preconceito. Somos todos irmãos.